Jornal da Manhã. Atenção para Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta. E eu André Raí. Nós somos do programa Espaço Jovem. É isso aí pessoal. E no programa de hoje nós teremos a entrevista realizada com o Bruno Bozomê. Ele que é coordenador da Comejaca. Teremos também as melhores músicas espíritas do movimento e o horário de algumas mocidades no Mocidades em Ação. E para começar o nosso programa eu quero fazer uma pergunta para o André Raí. André, você sabe o que é Comejaca? Comejaca. Ué, Comejaca. Uma pessoa Comejaca. Ué, eu acho que é isso né? Comejaca. Pois é, muita gente deve estar fazendo essa pergunta né? É a confraternização de mocidades espíritas de Jacarepaguá. Mas o pessoal lá da Comejaca justamente faz essa questão né? Da Comejaca porque lá em Jacarepaguá tem muita jaca. Mas para falar do evento nós falamos com o Bruno Bozomê. Ele que é coordenador do encontro. E agora vamos conferir a entrevista. Espaço Jovem. Olá amigos do Espaço Jovem. Estamos aqui com o Bruno Bozomê. Ele que é coordenador da Comejaca. Que é a confraternização de mocidades espíritas de Jacarepaguá. Que está na sua quadragésima edição. Com o tema Regenerar. E agora iremos ter um bate-papo com o Bruno sobre a Comejaca. Olá Bruno, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá meu amigo, tudo bem? Obrigado pelo carinho aí de você estar nos recebendo nesse momento aí tão importante para o movimento espírita. Nós é que agradecemos Bruno. Bruno, como é que começou a Comejaca? Então, a Comejaca começou oriundo da Comejaca. Quando eles tiveram o primeiro evento da Comejaca, que não se chamava nem de Comejaca na época, eles sentiram a necessidade desse reencontro, a necessidade de estreitar mais os laços. E devido a essa necessidade, após o encontro do carnaval na época, e aí na metade do ano, mais nas férias, eles então decidiram realizar um encontro. E esse encontro, ele começou lá no Neurípides Barçanufo, na época, que fica lá na Taquara. E a partir dessa necessidade desse reencontro, na metade do ano. Foi assim que começou a primeira Comejaca. E, Bruno, como é que foi a evolução da Comejaca nesses 40 anos de história? Bom, realmente a evolução foi bem grande, porque algo que partiu de pessoas que se encontraram nesse evento acabou que... foi aumentando a quantidade de participantes e acabou que a regional foi crescendo, porque não foi só envolvendo o Neurípides Barçanufo, mas também outras casas espíritas da região. E acabou que nesse grande movimento de amor, as casas então decidiram formalizar o evento e, então, criar o nome de Comejaca. E é engraçado, porque quando se criou esse nome, né, ali próximo da região, realmente tinha jaca, entendeu? Então acabou que numa dessas criações, o pessoal achou o nome assim, nossa, vou Comejaca. E aí acabou que esse nome ficou muito bacana. E dentro do próprio nome, né, do Comejaca tem a questão do jacaré, por ser um jacaré-paguá. E aí a gente conseguiu, ao longo desses anos, né, unificar esses corações. E acabou que o evento foi crescendo e tomando uma proporção muito grande. E aí acabou que os primeiros anos foram no Neurípides, né, e aí depois foi revezando em algumas casas, bem no início, isso há 40 anos atrás, até que, de fato, a comejaca que ela tomou é uma proporção maior. A gente começou a utilizar, na época, as escolas de jacaré-paguá. Então era um evento de dois dias, você dormia, você chegava no evento na sexta-feira, à noite, os trabalhadores arrumavam tudo. Sábados de manhã chegavam os contaternistas, eles dormiam. E aí, no domingo, eles retornavam para o seu lar. Então o evento foi tomando essas proporções ao longo do período. Passaram esses anos todos. Hoje em dia a gente, obviamente, não tem mais o tempo de noite, mas também são dois dias. E atualmente a gente está fazendo no Espaço do Frei Luiz, dada a quantidade de participantes, né. Nós já tivemos anos com 350, 360 jovens participando desse evento. E, Bruno, como é que está a organização da comejaca para esse ano? Bom, a organização está a todo vapor. Nós temos muitos trabalhadores abraçando essa tarefa de amor. São trabalhadores que já estão conosco há mais de 10 anos, além da chegada de outros trabalhadores. Nós estamos nos organizando no José O Carpinteiro, que é um centro espírita que fica em Mataquara, na estrada do Marcembu. Inclusive, nós vamos ter a nossa quarta reunião geral de planejamento, agora no dia 9 de junho, no domingo, às 3 horas da tarde. E a gente está no momento final para estar recebendo, né. A gente faz inscrições, que o prazo encerra agora no dia 9 de junho, já com a ficha assinada pelo representante e o diretor do departamento da família. E também, finalizando o processo todo para o Jacachou, que é uma novidade para comemorar esses 40 anos de comejaca. E, Bruno, quais são as atividades que costumam ter na comejaca? Bom, a comejaca, basicamente, ela tem as mesmas atividades que acontecem hoje na comérgica, tá. Lá nós temos estudo em grupo, nós temos troca de vivências, convívio fraterno, nós temos a confraternização entre os jovens, nós temos gincanas culturais, música, teatro, diversas oficinas, reflexões sobre os temas atuais, ligado, obviamente, ao tema geral, aos eixos, e, assim, nós temos também a oportunidade de estar fortalecendo a juventude de uma cidade espírita da região. E nós conferimos agora a primeira parte da entrevista sobre a comejaca. Então, agora vocês conseguiram saber o que é a comejaca, né, André? Realmente, eu achava que fosse a comejaca, o jacaré, porque jacaré é paguá, então comejaca. Mas fica esquisito, né, comer jacaré. Acho que comer jacaré é mais fácil. A explicação do Bruno agora foi ótima. E, André, qual é a próxima música, então? Então, começando a nossa sessão de músicas de hoje do programa, vamos ouvir a música Sintonia do Bem, de composição e cantado pelo Ricardo Leite. Vento que espalha a esperança de um mundo melhor Faça lembrar que ele começa em mim, renovando a alma em amor Flores que exalam a beleza que emana de Deus Façam lembrar a alegria de estar construindo um futuro de paz Se os meus passos serão ou não felizes Cabe, então, tomar a decisão É ver os meus enganos Me permitir mudar Mergulhar lá no fundo de mim Posso fazer algo especial A todos que estão ao meu redor A todos que estão ao meu redor Deixa me levar Pela sintonia do bem Que me faz ser melhor Posso fazer algo especial A todos que estão ao meu redor A acender no olhar O brilho que cintila de um coração Que aprendeu a amar Vento que espalha a esperança de um mundo melhor Faça lembrar que ele começa em mim, renovando a alma em amor Flores que exalam a beleza que emana de Deus Façam lembrar a alegria de estar construindo um futuro de paz Se os meus passos serão ou não felizes Cabe, então, tomar a decisão É ver os meus enganos Me permitir mudar Mergulhar lá no fundo de mim Posso fazer algo especial A todos que estão ao meu redor Deixa me levar Pela sintonia do bem Que me faz ser melhor Eu posso fazer algo especial A todos que estão ao meu redor Acender no olhar O brilho que cintila de um coração Que aprendeu a amar E essa foi a música Sintonia do bem De composição de Ricardo Leite Cantado pelo Marcelo Manga E no nosso programa de hoje Nós estamos apresentando Uma entrevista sobre a Comejaca Que é a confraternização de mocidades espíritas de Jacarepaguá Que está fazendo 40 anos E agora a gente vai apresentar Mais uma parte da entrevista sobre a Comejaca Bruno, você estava comentando conosco Que vocês estão montando a primeira prévia Da Comejaca, que é o Jacachou O que é o Jacachou? Você tem como falar um pouquinho pra gente do Jacachou? Vamos lá Então, o Jacachou Ele surgiu nessa questão de comemorar o evento E também, dado que nós temos vários jovens Esse ano que estão indo pela primeira vez ao encontro E não participaram de nenhum evento Do Movimento Espírita Nem comércio, como já com outros eventos A gente sentiu a necessidade de fazer algo Que pudesse dar uma prévia Um gostei de como seria o evento E aí o Jacachou, ele veio É isso, ele vai dar um evento que vai acontecer agora No dia 29 de junho Vai começar às 5 horas da tarde Vai ser no Jacarepaguá Na Geremário Dantas 6400 Lá no Centro Espírita de Jacarepaguá Lá nós vamos reunir jovens Onde cada um vai apresentar a sua arte Através do talento que possui Por exemplo, a pessoa pode apresentar uma música Voz e violão Ela pode apresentar uma apresentação de violino Como nós já temos os professores pré-violino Voz e violão Temos duas bandas espíritas lá Temos pessoas de nome do movimento espírita Que vão estar participando do Jacachou Vamos ter pessoas jovens recitando poema Vamos ter uma esquete lá De alguns jovens que tem teatro Em sua casa espírita Assim, as pessoas vão estar trazendo a arte E esse é um momento muito bacana Porque cada um vai estar trazendo Aquilo que possui, aquilo que acredita E a gente vai estar compartilhando E, obviamente, fazendo essa integração geral E trazendo alguns insights da Comex Juntos da Comexaca Para poder fortalecer esses laços Bruno, hoje nós temos bicho no movimento espírita Que tem muitos jovens cantando, compondo Fazendo apresentações envolvendo a arte espírita Como você vê, hoje em dia, a atuação do jovem No movimento espírita? Eu acho que esse empoderamento dos jovens Atualmente no movimento espírita Através da arte Ele é muito importante Porque, primeiro Antigamente, quando você Tinha um jovem Que ele trazia o seu violão Para uma cidade E iniciava esse processo Dentro da sociedade espírita Devido a algumas reminiscências do passado Nem sempre os dirigentes das escadas espíritas Viam com bons olhos Achavam que o jovem Deveria sempre estar estudando o evangelho Ficar preso a isso E acaba que isso Acosta muito os jovens do movimento E essa questão do empoderamento dos jovens Através da arte Ele é muito importante Porque, hoje em dia O jovem de hoje Ele tem uma necessidade dos jovens de ordem E as lideranças Elas precisam estar atentas a esse movimento Para que possam, através da arte Abraçar esses jovens E, de fato Dar voz Dar ouvido Porque a música fala Do que o coração está cheio Então, essa é uma oportunidade Para que os jovens Eles possam estar atuando de maneira ativa E, obviamente Você não tem só a arte Você também tem outros mecanismos Dentro da arte Mas que isso é fundamental Para que eles possam estar se sentindo Envolvidos E, de fato Fazendo parte Dessa engrenagem Dentro da Casa Espírita Bruno São 40 anos de Comejaca E você estava contando para mim Que você já foi, inclusive Confraternista na Comejaca Tem algum momento da Comejaca Que você considera Que tenha sido marcante Em toda essa história Que você passou Por esse evento? Bom Teve um momento Marcante Geralmente Quando você vai ao evento Aquele momento Ele já te marca E foi em 99 1999 Que marcou o primeiro evento Eu estava, se não me engano Com 11, 12 anos de idade E eu participei ali No Barão da Taquara Naquele colégio municipal Da primeira Comejaca Em 99 Com o tema Um consolador Que me marcou bastante Aquilo Sabe Me deixou Diferente Eu saí de lá Diferente Com outro pensamento E dali em diante Eu falei Cara Eu não vou perder Mais nenhuma Com a Comejaca Desde aquele momento E o trabalho Que foi feito A maneira como Os trabalhadores Se dedicaram O que dedicam Até hoje Em estar trazendo Inovação Inovando através Da arte E com bastante carinho E cumplicidade Eu acho que isso Marcou bastante E desde lá Eu não consegui Parar de ir no evento E um outro momento Marcante Que foi Acho que o ato A Comejaca Quando ela chegou Com 350 Jovens Fora os trabalhadores Nossa A gente ficou Assim Com tanto trabalho Que a gente não imaginou Que ia ter Que foi o tema Do Chico Xavier Em 2010 Então assim Isso também Marcou bastante Esses dois temas Na minha opinião Durante esses momentos Desses 40 anos Da Comejaca E nós escutamos A segunda parte Da entrevista Com Bruno Bonzomi Ele que é coordenador Da 40ª Comejaca E também Do Centro Espírita De Jacarepaguá E agora Escutaremos Mais uma música Né André? Sim Continuando Nossa sessão De músicas Vamos agora Para a nossa Segunda música Que é A música Tempo de Bilhar De composição De Eduardo Barreto Cantada pelo Alain E Lívia Valdívia Música Onde foram da sonho os castelos que idealizou Os tesouros de que se serviu E o que você retribuiu a vida Você fala que hoje tudo anda de mal a pior Pare pra pensar o que você faz pro mundo ser melhor O destino sempre lhe sorriu E o que você retribuiu a vida Já é tempo de amar E construir a paz Incendiar a terra de esperança Tocar o esplendor da vida florescer Descendo as vestes suntuosas das manhãs Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou Onde foram da sonho os castelos que idealizou Os tesouros de que se serviu E o que você retribuiu a vida Você fala que hoje tudo anda de mal a pior Pare pra pensar o que você faz pro mundo ser melhor O destino sempre lhe sorriu E o que você retribuiu a vida Já é tempo de amar É tempo de amar Reconstruir a paz Incendiar a terra de esperança Tocar o esplendor da vida florescer Descendo as vestes suntuosas das manhãs Pá da pá Das manhãs Pá da pá Das manhãs E essa foi a música Tempo de Brilhar De composição de Eduardo Barreto E cantada pelo Alain Valdívia e Lívia Valdívia E André, eu tava escutando essa música agora Será que eu tava me lembrando? Da Comerge Do coral da Comerge Tava me lembrando aqui dos ensaios com o Manga Com os ensaios com o Alexandre Com o pessoal Assim faz muita falta E você que faz também parte do coral da oitava reunir Você sabe o quanto é bom, né? Inclusive você é um dos regentes do coral, né? Sim, realmente Essas músicas que fazem o conjunto de coral Realmente sempre faz remeter Não só comérge, mas também os encontros A gente pode pegar, por exemplo, isso agora do Comejaca Pegar algumas músicas que fazem referência a um evento Isso é muito importante E bacana pra gente sempre fazer essa alusão Não, eu achei interessante que o Bruno falou justamente Sobre essa questão de como é que começou a Comejaca A Comejaca começou com a Comerge Né? Que foi a primeira A Comis Que foi o primeiro encontro da Comerge Então assim, a gente vê como é que a Comerge Ela também ajudou nesse processo Desenvolvimento de encontros No movimento espírita Sim, com toda certeza A Comerge, com certeza, aqui no Rio de Janeiro Foi a que deu o pontapé inicial Para os encontros que nós temos atualmente Com os jovens É claro Precisou de um movimento pra vir de outros Mas temos o próprio Leopoldo Machado Que levou tanto a questão das mocidades A evangelização E num tempos atrás Então acho isso muito importante A gente vai conversar isso no próximo bloco, né? Sim, vamos conversar Antes da gente encerrar o bloco Vai um recadinho aí Agora você, jovem espírita Que está na universidade Que quer além da casa espírita Discutir temas à luz da doutrina Vai agora a nossa dica, viu? A área de relações externas de Sérgio Está fazendo um convite Uma pesquisa pra você conhecer os NEWS O NEWS é o Núcleo Espírita Universitário Que é um espaço de discussão e integração Onde você, jovem, tem oportunidade Juntamente com outros E discutirem temas À luz da doutrina E assim, não está longe da casa espírita Se você já faz parte de um Ou quer fundar um Na sua universidade Entre em contato com a área De relações externas do Sérgio O e-mail da área de relações externas é relações.externas Arroba Sérgio 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 E agora, iremos para um rápido intervalo E voltamos já Com o programa Espaço Jovem Estamos apresentando Espaço Jovem Voltamos a apresentar Espaço Jovem Participe enviando sua sugestão Ou pedindo sua música Espaço Jovem Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos de volta Com o nosso segundo bloco Aqui do programa Espaço Jovem E o Espaço Jovem De hoje Está apresentando A entrevista Com Bruno Bozomir Ele que é coordenador Da quadragésima Comejaca Que é a confraternização De mocidades espíritas De Jacarepaguá E agora Escutaremos A última parte Da entrevista Com o Bruno Espaço Jovem Bruno Hoje em dia Nós temos observado No movimento espírita A ausência de jovens Nas mocidades espíritas Na sua opinião O que está levando O jovem A talvez não estar Dentro da mocidade espírita E como o evangelizador Pode estar trazendo O jovem Para a casa espírita Hoje Não só na Pomejaca Eu também participe Da direção Do centro espírita De Jacarepaguá E digo a você Que é uma pergunta Que a gente Se faz a todo momento E inclusive Em conversas Com os dirigentes De outras casas espíritas No movimento No movimento Em conversa Provavelmente o interesse É uma casa espírita O que eles Que eles esperam Dos seus evangelizadores Quais são os temas Que eles querem abordar Quais são os trabalhos Que eles querem realizar Porque antigamente A gente falava Tem campanha do quilo Tem visita ao asilo Tem campanha do agasário O que acontece? A gente não fazia Esse processo Do jovem Participando Na construção Do Das necessidades De uma casa espírita Ou do movimento E aí a partir do momento Que a gente insere Começou a inserir eles Botando eles como Responsáveis Por aquelas atividades Que eles querem fazer Nós vamos ter um estudo Obviamente Que o estudo é um alicerce Para que a gente possa ter Uma condição moral melhor Então assim A partir do momento Que a gente fez Esse processo Nós percebemos Que alguns jovens Eles se sentiram Mais participantes Tiveram mais responsabilidades E acabou que Nós conseguimos Pelo menos Manter aquele público Agora Para ganhar o público Tem sido um outro desafio Porque vai no boca a boca Mas eu acho que falta Atividade No movimento espírita De fazer Com certeza Ações Chamar os jovens Para poder Ir ao cinema Marcar encontros Mais informais Eu acho que isso tudo Tem sido um desafio Mas eu acho Que essa pergunta aí É uma pergunta Que não vai ser respondida Não vai ser por mim Porque é um grande desafio Mas o caminho É fazer com que eles Sintam-se Pertensentes Nessa grande Nessa grande roda Da vida Entendeu? E Bruno Você faz parte Do Centro Espírita Jacarepaguá Né? Sim Você tem como falar Um pouquinho Sobre a mocidade Do Centro Espírita Jacarepaguá? Bom A mocidade Do Centro Espírita Jacarepaguá É uma mocidade Que eu tenho muito carinho Inclusive Eu participei Da mocidade de lá Nós temos em torno De 60 ou mais Jovens Em pleno domingo De 10 e meia Meu amigo Então assim É uma reunião Muito bacana E muitos desses jovens Eles obviamente Seguiram seu curso Alguns viraram Trabalhadores Porque hoje em dia Eu tenho 32 anos de idade A minha mocidade Passou Mas hoje A nossa mocidade Nós temos lá Um grupo de música E nós temos Um violino Nós temos Carrão Nós temos violão Então Isso feito por eles Trabalho e mérito deles Mas a mocidade de lá Ela Tem Um perfil muito bacana Que é Muito dedicado A música E eles têm Pela manhã Antes de iniciar As tarefas A atividade da música E Uma vez por mês Eles Estão realizando A campanha do quilo Então É uma mocidade Que chegou a ser 60 Hoje em dia A gente não tem mais Esse número Porque quando vai chegando Também o período Do vestibular Acaba que a gente Tem também Uma Uma redução Expressiva Dado que os jovens Eles estão se dedicando Muito nesse processo E acaba que no domingo Eles têm A questão Dos vestibulares Dos pré-vestibulares E isso influencia Muito também Na nossa presença Mas hoje a gente Tem uma mocidade Por exemplo Na semana passada Eles estavam lá Na Sulacap Fazendo plantio De árvores Num projeto Muito bacana Junto com O pessoal da mocidade Do Seja Do Sulacap Que é o Centro Espírita Joana de Ângeles Foi um trabalho Muito bacana Então assim Esse é um Um dos trabalhos Por exemplo Que a mocidade Estava realizando No domingo passado E Bruno Qual a mensagem final Que você gostaria De deixar Para a juventude espírita Bom meus amigos Não esmoreçam Diante das dificuldades Eu acho que a dificuldade Elas nos tornam Grande Dentro do Do nosso Ideal Dentro daquilo Que a gente acredita A conversa É o melhor caminho Para estreitar Os laços Dentro da sua Casa Espírita Desistir Nunca É uma opção Nós temos que insistir Persistir Naquilo que acreditamos E sonhar Faz parte De idealizar Um grande propósito Quando temos um propósito E de fato Estabelecemos metas E Para alcançar Esse grande objetivo De fato A nossa jornada Ela se torna Uma jornada Mais dura Mas que Quando atingimos Esses objetivos De fato A gente consegue Ter um crescimento Muito bacana E eu queria também Agradecer A oportunidade De estar participando Aqui De fim No momento Na rádio Agradecer Os trabalhadores Que trabalham Na Comejaca E que se dedicam Anonimamente E eu então Assim O nosso muito obrigado Por cada um de vocês E Agradecer também Essa oportunidade Pelo carinho E pelo Como a rádio Também Ela tem abraçado Essa oportunidade Também Do movimento Bruno Muito obrigado Por ter participado Do Espaço Jovem Viu? Obrigado meu amigo Um grande abraço A todos Muito obrigado E conferimos Agora A última parte Da entrevista Com Bruno Bozomi Ele que é Coordenador Da Comejaca Que é a Confraternização De Mocidades Espíritas De Jacarepaguá E também Da Evangelização Do Centro Espírita De Jacarepaguá Queria aproveitar Mandar um grande abraço Para o Bruno Por ter participado Aqui do nosso Programa Espaço Jovem E também Para a nossa querida Tia Darcy Porque foi Tia Darcy Que muitas vezes Falou da Comejaca E o nosso Querido Birinha Que deu a oportunidade Para a gente De se aproximar Do Bruno E a gente está Divulgando aqui A Comejaca Então um grande abraço Para o Bruno Para a nossa querida Tia Darcy E para o nosso amigo Birinha O Birajara Alves E agora Iremos ter mais uma música Né André? Sim A próxima música É Fé em Jesus De composição de Marcelo Manga Cantado por Alain Lívia Valdívia Flávia Rubatino E Marcelo Manga Esse é mais um novo dia De uma longa caminhada Com passos firmes pela vida Eu vou seguindo minha estrada Mas quem poderá dizer que segue o Mestre? Quem saberá o que é seguir? Quem poderá vencer o medo de viver? E chegará onde quis? E onde quer que você vá? Leva consigo essa lição De manter sempre a sua fé em Jesus Dentro do coração E onde quer que você vá? Leva consigo essa lição De manter sempre a sua fé em Jesus Dentro do coração Esse é mais um novo dia De uma longa caminhada Com passos firmes pela vida Eu vou seguindo minha estrada Mas quem poderá dizer que segue o Mestre? Quem saberá o que é seguir? E quem poderá vencer o medo de viver? Quem chegará onde quis? E onde quer que você vá? E onde quer que você vá? Leva consigo essa lição De manter sempre a sua fé em Jesus Dentro do coração E onde quer que você vá? Leva consigo essa lição De manter sempre a sua fé em Jesus Dentro do coração E essa foi a música Fé em Jesus De composição de Marcelo Manga Cantado por Alain, Lívia Valdívia, Marcelo Manga e Flávia Rubatino Deixo aqui já para agradecer também O Léo agradeceu anteriormente também O Birinha, a Tia Darcia também Que eu estou no Comejaca E agora a gente vai comentar um pouco sobre a Comejaca, né Léo? Sim, inclusive Lembrar que a Comejaca Está fazendo 40 anos, pessoal E o tema desse ano é Regenerarte A Comejaca vai acontecer no Lar de Frei Luiz No dia 27 e 28 de julho E o Comejaca fica na Estrada da Boiuna, 1367 Na Taquara, Rio de Janeiro E André, o que você achou da conversa com o Bruno Sobre a Comejaca, ele falando principalmente Com relação aos trabalhos desenvolvidos Para atrair o jovem para a Casa Espírito O que você achou disso? Primeiramente, para a gente começar aqui a nossa conversa Foi ele ter falado da questão do Comejaca Porque a gente acha que Comejaca é Comejaca Isso foi o primeiro esclarecimento dele Isso aí foi demais Exatamente Porque a gente acha que Comejaca é Comejaca O importante também desse encontro Está fazendo 40 anos E também fazendo sempre a referência da Comejaca Eu vejo como uma forma produtiva e construtiva A importância desse encontro Fortalece ainda mais a questão do movimento espírita Voltado ao jovem Estamos passando ultimamente por muitos problemas Em si de evasão Às vezes o jovem não é compreendido Então fazendo esse tipo de encontro Eu acho bem interessante E você fortalece também os laços daquela região Lembrando que Comejaca também Ele é um encontro de Jacaripaguá e adjacências Então quer dizer o seguinte A galera que é de Barra da Tijuca, Rio das Pedras De outras regiões que estejam ali em torno Também pode participar Não só com esses encontros também O próprio Comejaca Com o Tricomema Nós temos os encontros de Bangu Encontros da região serrana E por aí vai também São abertos não só para aquelas regiões Obviamente o público-alvo São aquelas pessoas que estão ali Naquelas regiões As casas espíritas Mas isso não quer dizer que E tem a Conjevita também No 12º CIL Sim E aí voltando aqui Justamente esse encontro Ele é voltado Não só para aquela região Mas também O jovem que esteja em outra região Ah, eu sou de Bangu Posso participar do Comejaca? Sim, não vejo problema nenhum E até mesmo É bom você ter essa troca Essa interação Eu acho que esse fortalecimento Dessas regiões Esses encontros regionais Daquela região administrativa Eu acho isso muito importante Não, e a juventude vem pedindo encontros A gente vê cada vez mais No movimento espírita Eu que costumo estar rodando aí Vou para Magé Vou para Itaboraí Vou para Niterói Vou para São Gonçalo O pessoal está pedindo Encontros regionais Principalmente Encontros estaduais E o Sérgio está Movimentando isso Inclusive vai ter um agora Que vai ser a Combrage Que é a Confraternização Brasileira De Juventudes Espíritas Eu vou estar lá Na Combrage Dos dias 21 ao dia 23 Vou trazer um pouquinho Do que está acontecendo Na Combrage Para cá Para o Espaço Jovem A gente vê como é que é A juventude do nosso Brasil Porque uma coisa É a juventude aqui do Rio Outra coisa É a juventude do Brasil E com relação à questão Da evasão Um ponto que eu queria trazer É que a gente tem falado Muito sobre evasão Aqui no Espaço Jovem É que a gente está abordando Esse tema gente Porque é um tema Que está preocupando Todo mundo Está preocupando evangelizadores Está preocupando os próprios jovens E no último encontro Que nós tivemos de evangelizadores Nós tivemos uma discussão Sobre a questão da evasão E a gente chegou A conclusão já De várias coisas Primeiro Que o jovem Muitas vezes Tem estado fora Da casa espírita Porque está trabalhando Muitas vezes O jovem tem estado Fora da casa espírita Porque Ele está Estudando Estudando Então assim São várias as questões Que estão envolvendo Essa questão Da evasão Não é propriamente dito Porque o jovem Não quer estudar a doutrina Ao contrário O que a gente vê É que cada vez mais Os jovens tem interesse Na doutrina Agora Tem questões Que tem Que serem observadas E outra coisa Que também às vezes Leva ao Afastamento do jovem É a questão Do pertencimento Porque Às vezes o jovem Não se sente pertencente A sua casa espírita Porque muitas vezes Não houve um trabalho Desde pequeno Desde a infância Para que Ocorresse Esse Esse sentimento De pertencimento E pertencimento Dentro da mocidade Que às vezes O jovem está frequentando Aquela mocidade Mas não se integra Com todo mundo Então aí É um desafio Para a juventude Para o evangelizador Que também Tem que se reciclar Não só o evangelizador Não só a família Como também O próprio movimento Até porque O que é a doutrina Ela continuará O movimento É construído Por pessoas Então para que O movimento espírita Possa continuar A se fortalecer Primeiramente A reciclagem Acho que é o ponto Para inicial Reciclagem em que sentido A quem eu quero atingir O jovem Ok, eu quero atingir O jovem O que agrada o jovem Mas acima de tudo também É parar com a questão Dos melindres Eu particularmente Eu fico muito admirado Porque eu não nasci Espírita Eu fui criado Igreja católica E evangélica E assim Na questão Dos protestantismo Na questão Dos protestantes em si Eu fico muito admirado Com os jovens de lá Que você vê a questão Do fortalecimento E também do grau de pertencimento A questão da abertura Dos evangelizadores Lá A questão Da abordagem Independente Qual seja O fundamento deles Eles estão ali Buscando Cristo Buscando Jesus Buscando Cristo O Mestre Jesus Buscando Deus De modo geral Como também Nós espíritas Estamos buscando Mas acima de tudo Eles não tem esse melindre Como no espiritismo No espiritismo não Na verdade é o movimento espírita O espiritismo está ali O movimento espírita Que as pessoas confundem muito Porque o espiritismo diz isso Não, o problema não é o espiritismo O problema é o movimento espírita É, eu acredito André Que é uma parte do movimento espírita Porque eu vejo regiões Que são muito integradas Principalmente o pessoal Lá do quadro Às vezes no segundo seu Que envolve Rio Bonito Itaboraí Entendeu? São Gonçalo É uma região também Muito unida As mocidades Buscam sempre Estarem se integrando Então assim São pontos regionais Aqui do Rio de Janeiro Além também Lá da região serrana A gente sabe de diversos Encontros Lá na região serrana Então é uma questão Pontual Né? Aqui no estado Do Rio de Janeiro Sim, com toda certeza E assim A gente torce Que o nosso programa É um dos programas Que a gente está reforçando A questão da reciclagem A importância de Valerizar A evangelização E a mocidade espírita Como um todo Esse é o nosso objetivo Do programa Sim, esse é o objetivo Do programa Sempre trazer aqui pra vocês O que que está rolando aí O que que Os temas que são abordados Pelas juventudes espíritas As atividades Que os jovens estão fazendo No movimento espírita É importante Que assim a gente valoriza Cada vez mais O trabalho das evangelizações Dos evangelizadores E dos próprios jovens E agora iremos para A nossa agenda Jovem Espírita Espaço Jovem Agenda Jovem Espírita E na nossa agenda Jovem Espírita de hoje Nós temos Nos dias 13 e 27 de junho Às 6h30 da tarde A companhia teatral Os Mensageiros Estará em cartaz Com a peça O Céu e o Inferno Baseado na obra De Allan Kardec A peça Traz as histórias De alguns espíritos Que Foram encarnados Aqui no plano terrestre A peça Estará em cartaz No Teatro Vanuti Na Gávea O Teatro Vanuti Fica na rua Marquês de São Vicente Número 523 Loja 371 No Shopping Da Gávea E no dia 15 de junho Às 8h30 Irá ocorrer em Barra Mansa O 21º Encontro de Jovens Espíritas de Barra Mansa O encontro Terá como tema É Hora de Agir Ama e Trabalha E será realizado No Grupo Espírita Emmanuel O Grupo Espírita Emmanuel Fica na rua Carlos Races 218 Bairro Saudade Em Barra Mansa E para você ter maiores informações do encontro É só você entrar em contato Através do telefone DDD 24 9 8807 3781 Repetindo DDD 24 9 8807 3781 E no dia 16 de junho Às 9h Irá ocorrer O 23º Engeobi Que é o Encontro Da Juventude Espírita Da Obreiros do Bem O Encontro Tem como tema A Felicidade é o Caminho Vai com Fé A Associação Espírita Obreiros do Bem Fica na rua Santa Alexandrina 667 No Rio Compreto E no dia 16 de junho Às 8h Irá ocorrer em Piraí O 10º EGE Que é o Encontro dos Jovens Espíritas de Piraí O Encontro Tem como tema Quem quiser vir Após mim Tome sua cruz E siga-me O 10º EGE Será realizado No Instituto Espírita Oases no Caminho O Instituto Espírita Oases no Caminho Fica na rua Moacir Barbosa Número 115 Em Piraí E no dia 22 de junho Às 16h Irá ocorrer no Centro Espírita Cultivadores do Evangelho Em Magé O Encontro Tarde com Marte O encontro Terá a participação do cantor Fabrício Lubac Da banda Carpe Diem Da banda Alvorada de Luz E do coral Espírita Bezerra de Menezes O Centro Espírita Cultivadores do Evangelho Fica na rua Maria do Patrocínio Número 40 Bairro Raiz da Serra Em Magé E esse encontro Em prol Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro E no dia 29 de junho Irá ocorrer Em Jacarepaguá O Jacachou Um evento Em prol Da Comejaca Cujo tema É Regenerarte O evento Terá apresentações de teatro Dança Pintura Poesia E muito mais O Jacachou Irá ocorrer No Centro Espírita De Jacarepaguá Que fica na avenida Jeremário Dantas 640 Em Jacarepaguá E essa foi A nossa Agenda Jovem Espírita De hoje Rádio Rio de Janeiro Pela Rádio Rio de Janeiro Espaço Jovem E nós conferimos agora A nossa Agenda Jovem Espírita Com diversas atrações Para a sua semana Eu gostaria de aproveitar Mandar um grande abraço Para o nosso querido ouvinte Devanil Que mandou aqui para a gente A propaganda do Encontro de Corais O Encontro de Corais É realizado No Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes Paim E será em prol Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro O encontro Irá ocorrer No dia 14 de Julho Às 14h No Posto de Assistência Espírita Bezerra de Menezes O Posto de Assistência Espírita Bezerra de Menezes Fica na rua Acácio Santos 60 Oswaldo Cruz No Rio de Janeiro Olha Devanil Muito obrigado Por ter enviado o nosso encontro E a gente convida Os nossos ouvintes A estarem presentes Nesse evento Que eu invento Claro em prol Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro E estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Desejamos uma ótima semana Fiquem com Deus Até o próximo programa Continua acompanhando a gente Pelas nossas redes sociais Agora pelo Youtube E manda suas mensagens Seus pedidos Aqui pro programa Espaço Jovem Até o próximo programa Tchau 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 A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem A CIDADE NO BRASIL